Delegado Martinez, qual que é a estratégia dessa operação? Vamos tentar surpreender os traficantes agora, o trem tá passando, dificulta a visão deles, vamos tentar prendê-los. É isso aí, os oleiros quando passam o trem eles não conseguem ter a visão se a polícia tá chegando ou não. Então a gente vai aproveitar esse momento e acompanhar a equipe do delegado Martinez. Olha o trem passando ali, o trem tá passando ali e vamos tentar surpreender esses traficantes. É hora de ação. Acompanha o trem, a gente tem que acompanhar o trem. Acompanha o trem. O mato é bem alto, na margem do trilho do trem. E o deslocamento fica muito dificultado. Os policiais precisam seguir o trem até a chegada no ponto de venda de drogas. Os agentes estão cada vez mais próximos dos criminosos. A partir desse trecho, os policiais se posicionam para o bote. A equipe policial aguarda o momento exato para realizar a prisão. Com a passagem do trem, os policiais atravessam o trilho e dão de cara com o ponto do tráfico. Esse traficante se deu mal. Agora os policiais vão atrás do segundo bandido que corre pela mata. Pegou, pegou, pegou. Pegou, pegou. Pegou, pegou. Correu da equipe. Olha o traficante aí. Está na mão. Boa. Agora a equipe de Ribeirão Preto. Bendito trem que passou na hora certa. O trem é vigante. Olha a droga aí, velho. Olha a droga aí, ó. Aqui eles trabalham até com balança. Vamos mostrar aqui, Paulo? E o olheiro também consegue o cagão. Você tava ontem aí, né? Droga, balança, dinheiro. Tava ontem aí no tráfico, ó. Tava ontem. Com certeza a gente vai procurar mais droga no mato aqui. E vai achar que eles deixam o restante aqui. O tráfico fica desse lado da linha do trem, Nordelo. Aí o policial, quando vai dar o bote aqui, eles conseguem visualizar os policiais chegando e começam a gritar. Isso aí atrapalha o trabalho da polícia civil. Olha aqui o beco que eles usam, ó. Eles pulam esse muro. Olha aí. Olha, para abrir, velho. Deveu o cara, hein? O que ganhou? Olha aí. O Edgar aí, policial. Ele percebeu o trem vindo lá. Como é que está aquele bairro lá que você percebeu? É, Sandra, né? Sandra, que vai agora. É o trem. Se eu soubesse que eu ia ficar 30 anos pra ele ser quando você ia traficar, olha aí, ó. Tá vendo? Se eu soubesse que ia ficar 30 anos pra ele ser quando você ia traficar, tá vendo? Não ia traficar. Delegado Martinez, esse local aqui é bem ao lado do ponto de tráfico de drogas, né? Isso. Os indivíduos entrem em fuga, deixam as drogas escondidas aqui, mas hoje conseguimos flagrar os guardando os entorpecentes. Delegado Martinez, o senhor conseguiu organizar várias equipes aqui. O cerco foi perfeito, né? Isso. Contamos com a ajuda do trem, né? Desviou a atenção dos oleiros e conseguimos detê-los. Porque se uma equipe fica do outro lado da linha, se não tem o trem, eles conseguem visualizar a equipe, né? É, consegue a chegada da abertura. Aí nós corremos do lado do trem. Isso mesmo. Traficante preso, ponto pra diesel. É, com certeza. Ponto pra policia, viu? Aqui em Ribeirão Preto, cada enxadada é uma minhoca. Isso mesmo. Tchau. 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 Tchau.